CAPÍTULO IX DAS SUBSTITUIÇÕES SEÇÃO I DA SUBSTITUIÇÃO VULGAR E DA RECÍPROCA Art. 1947. O testador pode substituir outra pessoa ao herdeiro ou ao legatário, nomeado para o caso de um ou outro não querer ou não poder aceitar a herança ou o legado, presumindo-se que a substituição foi determinada para as duas alternativas, ainda que o testador só a uma se refira. Art. 1948. Também é lícito ao testador substituir muitas pessoas por uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ela. Art. 1949. O substituto fica sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou do encargo. Art. 1950. Art. 1950. Art. 1950. Se entre muitos co-herdeiros ou legatários de partes desiguais for estabelecida substituição recíproca, a proporção dos quinhões fixadas na primeira disposição, entender-se-á mantida na segunda. Art. 1950. Se, com as outras anteriormente nomeadas, for incluída mais alguma pessoa na substituição, o quinhão vago pertencerá em partes iguais aos substitutos. Art. 1950. Seção 2. Art. 50. Seção 2. ou, sob certa condição, em favor de outra, que se qualifica de fideicomissário. Art. 1952. A substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Parágrafo único. Se, ao tempo da morte do testador, já houver nascido o fideicomissário, adquirirá este a propriedade dos bens fideicometidos, convertendo-se em usufruto o direito do fiduciário. Art. 1953. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas restrita e irresolúvel. Parágrafo único. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar calção de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Art. 1954. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar a herança ou o legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Art. 1955. O fideicomissário pode renunciar a herança ou o legado e, neste caso, o fideicomisso caduca, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário, se não houver disposição contrária do testador. Art. 1956. Se o fideicomissário aceitar a herança ou o legado, terá direito à parte que ao fiduciário em qualquer tempo acrescer. Art. 1957. Ao sobrevir à sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança, que ainda restarem. Art. 1958. Caduca o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Neste caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do art. 1955. Art. 1959. São nulos os fideicomissos, além do segundo grau. Art. 1960. A nulidade da substituição ilegal não prejudica a instituição, que valerá sem o encargo resolutório. CAPÍTULO X DA DESERDAÇÃO Art. 1961. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Art. 1962. Além das causas mencionadas no art. 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. CAPÍTULO X Ofensa física. CAPÍTULO X Injúria grave. CAPÍTULO X 3. Relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. CAPÍTULO X 4. Desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. CAPÍTULO X Art. 1963. Além das causas enumeradas no art. 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. 1. Ofensa física. 2. Injúria grave. 3. Relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho, ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha, ou o da neta. 4. Desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Art. 1964. Somente com a expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Art. 1965. Ao herdeiro instituído ou aquele a quem aproveite a deserdação, incumbe provar a veracidade da causa alegada pelo testador. Parágrafo único. O direito de provar a causa da deserdação extingue-se no prazo de quatro anos, a contar da data da abertura do testamento. CAPÍTULO XI DA REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS Art. 1966. O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Art. 1967. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. § 1º. E se verificando excederem as disposições testamentárias, a porção disponível serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde basta, e não bastando, também os legados, na proporção do seu valor. § 2º. Se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem, de preferência, certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões, ou legados observando-se o seu respeito, a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Art. 1968. Quando consistir em prédio divisível, o legado, sujeito à redução, far-se-á esta dividindo proporcionalmente. § 1º. Se não for possível a divisão e o excesso do legado, montar a mais de um quarto do valor do prédio, o legatário deixará inteiro na herança o imóvel legado, ficando com o direito de pedir aos herdeiros o valor que couber na parte disponível, se o excesso não for de mais de um quarto, ou aos herdeiros fará tornar em dinheiro o legatário que ficará com o prédio. § 2º. Se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, poderá inteirar sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela e a parte subsistente do legado humano lhe absorverem o valor. § 1º. 2º. 3º.